Na boa, imagina que zoado é ser cobrado e perseguido por um projeto que você abandonou há 3, 4 anos atrás. É isso que tá acontecendo com o Saiko, com o Ícaro e também com o Meião. Só que antes, pega aí alguma coisa pra você comer e beber, senta ou deita em algum lugar confortável, que o Hokage tem uma coisa pra dizer pra vocês. Olá, você que tá assistindo esse vídeo, se inscreva agora no canal do Sanzinho e ajude a chegar a 100 mil inscritos. Não demore, viu? Entende? Opa, meus queridos, tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Como eu disse, imagina você ser um criador de conteúdo que produz seu conteúdo tranquilo, e há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você fez um projeto, só que esse projeto deu errado. E por motivos da vida, você teve que acabar com esse projeto. Pois é, eu tô falando de alguns canais aí que eu já citei, dentre eles é o Saiko, um youtuber que ficou bem conhecido por seus vídeos de animação e gameplays, o Ikro, que também ficou conhecido pelas gameplays, e o Meia1, que mesmo começando com jogos, hoje ele tem seu canal de músicas, que sério, é absurdamente bom. Os 3 em si, eles sempre foram muito próximos, tanto que vira e mexe, quando tem algum evento, eles sempre tão junto, ou sei lá, tão simplesmente gravando juntos, ou streamando, fazendo live juntos. E basicamente, por esse motivo, por eles serem tão amigos, um pouquinho mais de 3 anos atrás, eles decidiram criar um projeto barra canal chamado Quase Meia Noite. Basicamente, o Quase Meia Noite era um canal de podcast, pros 3 e pra mais um outro youtuber chamado Tauan. Lá, basicamente, eles conversavam sobre qualquer assunto, pra simplesmente rir e se divertir entre eles. E sério, era bem legal mesmo de acompanhar, e aquilo era uma oportunidade incrível pra fanbase deles se aproximarem deles. Só que vocês sabem como funciona a vida em si, né? Ao passar do tempo, ambos começaram a crescer, a não ter tanto tempo livre assim pra fazer as coisas como antes, e basicamente, quando um tinha tempo, o outro não tinha. E aí, num canal onde você precisa dos integrantes, não ter mais esses integrantes acabou complicando tudo. Alguns fãs até acharam que eles tinham brigado por ter parado, ou começou a teorizar um monte de coisa. E aí, eles decidiram parar, pra que ninguém ficasse obrigado a fazer algo que não conseguia fazer, ou tirar um tempo que eles não tinham. Essa daqui eu acho que eu tenho que responder quase todo dia essa pergunta. Meia 1. O que houve com o Quase Meia Noite? O que houve com o Quase Meia Noite? Bom, não aconteceu nada. Muita gente acha que eu briguei com o Saico, que eu briguei com o Icaro, que eu briguei com o Tauan. Mas não... entendeu? Não, a gente não brigou, mano. Quem dera, né? Não gosto de ninguém, devia ter brigado mesmo por todo mundo. Aí era mais fácil. Mas a gente não brigou. O que acontece é que meio que ficou todo mundo muito ocupado, tá ligado? Pra fazer o podcast. E... A gente não se encontra mais. Até pra eu e o Saico gravar pro Dois Menes é muito difícil. Porque a gente não se encontra mais o tempo inteiro. Nossa hora de edição tá tudo trocado. O Saico tá gravando um monte de vídeo. Eu tô fazendo live, gravando um monte de vídeo, fazendo música. O Icaro tá gravando um monte de vídeo. Tava editando um monte de coisa, gravando... Enfim. Aí pra gente se encontrar e gravar é muito difícil nós quatro. Entendeu? É por isso que mesmo eu e o Icaro e o Saico... Tipo... É muito difícil a gente se encontrar, mano. Porque tá todo mundo fazendo um monte de coisa. Basicamente, esse vídeo foi feito em uma live bem antiga lá do 61. E todos que tão assistindo esse vídeo devem concordar comigo que o assunto deveria ter morrido ali, né? Mas e se eu te falar que não? Infelizmente o assunto não acabou, mesmo que já tenha passado três anos. Eita, eu tomei gank do meu gato. Mas... Ah, cara, por que existe sempre um lado muito chato de uma fanbase? Infelizmente, uma grande parte da comunidade que se criou no Quase Meia Noite acabou se tornando, de certa forma, tóxica. Porque foi exatamente por essa comunidade que foi criada uma das coisas que os três mais sofrem até hoje. Os famosos chips e fanfics. Que pra quem não entende muito, seria histórias criadas dos três tendo alguma relação ou algo relacionado a esse sentido, sabe? Só que as coisas acabou saindo muito do controle. E de histórias, algo criado, começaram a realmente querer isso ao ponto de irem até mesmo na namorada do Icaro xingar ela, apenas pelo Icaro namorar ela e não Saiko. Tipo... Ai, cara... Isso é muito triste. E quem comenta essas coisas precisa imediatamente parar com isso, porque afeta demais o criador. Mas eu não vou me aprofundar tanto, porque eu já fiz um vídeo no meu canal chamado Saiko e Icaro estão sendo perseguidos. Então se vocês quiserem entender melhor, depois desse vídeo dá uma olhada, por favor. E é, até hoje infelizmente muitas pessoas cobram e atacam todos os integrantes para a volta do Quase Meia Noite. E o próprio 61 recentemente fez alguns tweets pedindo paz, pras pessoas que tão simplesmente atacando porque querem de volta ao Quase Meia Noite. Além de paz, ele ainda pede pra que pessoas que reuparam esses podcasts no YouTube, delete-os. E quem quiser escutar, escute numa plataforma chamada Google Podcast. E aí a gente percebe que nem isso infelizmente as pessoas conseguiram respeitar. Ele pediu pra que pessoas não reupassem esses podcasts. E basta você dar uma pesquisada bem breve que você encontra todos os episódios no YouTube. Mesmo depois de 3 anos que o projeto acabou. Só que a coisa, ela não para por aí. Mesmo pedindo por favor, pra pararem, pra não postarem, nas lives atuais do 61 quando você entra, ainda assim perguntam sobre. E o que me deixou bem triste foi ver em um clipe recente o 61 bem bravo por ainda ficarem pedindo e perguntando toda hora a opinião sobre o que ele acha sobre o Quase Meia Noite. Ou o que eles acham das fanfics. E ele mesmo diz que isso só inferniza ele até hoje. Olha só, mano. Olha aqui, vamos lá. Primeira pergunta aqui, hein. Ó, vamos lá, vamos lá. Ah, desculpa perguntar. Mas você se sente mal quando fazem animações do Quase Meia Noite? Você acha que eu vou gostar? Você acha que eu vou gostar? O bagulho inferniza a minha vida 24 horas. Você acha que eu vou achar legal? Você acha, ah, mano, mas é que eu não sei qual que é a opinião do meu 1. Eu não gosto, mano. Tudo que envolve o Quase Meia Noite é uma bosta. Para com essa porra do Quase Meia Noite. Acabou, mano. Nossa, senhor, faz 3 anos. Você precisa disso por mais 3 anos da sua vida. Me infernizando pra você ficar me perguntando o que eu acho. O que eu já falei não é suficiente. O que eu acho? Eu acho uma bosta. Você entendeu já? É suficiente já? É isso aqui que eu falei? Agora é suficiente? Você tá enchendo a minha vida com isso? Um bagulho que acabou 3 anos atrás? É isso mesmo que eu quero falar sobre? O podcast acabou 3 anos atrás? É isso mesmo? É isso mesmo? Você quer saber a minha opinião sobre? Um bagulho que acabou 3 anos atrás? É isso? Você precisa da minha opinião pra saber mesmo? Você precisa da minha opinião mesmo? 3 anos? Você precisa? Então tá. Você precisa mesmo? Agora você tem a minha opinião sobre. De verdade. Chega a ser triste perceber que eles em si não se sentem confortáveis com isso tudo. Com toda essa perseguição, chips, fanfics. Só que ainda assim continuam e continuam perguntando e fazendo o mesmo. Quando o criador não se sente mais confortável em fazer algo, ou para porque não dá mais pra fazer, o mínimo que o público tem que fazer é respeitar, gostando ou não. E quando nem mesmo respeito o público consegue ter, a gente percebe que tem muitas pessoas ruins por trás disso tudo. Quando alguém se diz fã, o mínimo que deveria fazer era prezar o respeito, era ter o respeito. E eu tenho certeza que quem é fã de verdade dos 3, não se importa nem um pouco com isso de chips e tal. Porque querem apenas que eles fiquem bem fazendo o que eles querem fazer. Se acabou, as pessoas elas simplesmente tem que apenas aceitar que acabou e ponto final. Sério, pra que continuar perguntando ou fazendo algo que incomoda muito todo mundo, cara? Vocês acham que, sei lá, eles vão ficar felizes com isso? Pois bem, saiba muito bem que não. E eles já se pronunciaram muitas vezes que isso não é algo que eles gostam de falar. Então, sério, por favor, para. Porque enquanto tiver pessoas com esse pensamento, infelizmente eles sempre serão perseguidos por esse motivo tão infantil. Então, só tenta crescer um pouquinho. E se tu for comentar algo ou fazer algo, pensa em algo que vai agregar e não em algo que vai atrapalhar. Porque se você se diz fã e vê que eles pedem sempre pra parar e você não para, saiba que fã, você tá longe de ser. E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Muito obrigado por você chegar até aqui. Esse vídeo aqui é um repost, porque infelizmente o YouTube tá apagando os meus vídeos sem motivo aparente. Não sei porquê. E eu sinceramente não queria perder esse, porque é um vídeo muito legal. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E também de se inscrever aqui no canal pra me ajudar a chegar cada vez mais perto a 1 milhão de inscritos. É muita gente, meu Deus. E eu acho que eu já falei demais, né? Valeu, falei, é nóis. Até a próxima. E eu fui. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Amém.